Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Eu tô gravando muito doente, tá, velho? Deixa o like aí pelo esforço, galera. E pra série continuar, que ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei. Porque os últimos vídeos foram... Não sei se o YouTube bugou ou vocês não gostaram, mas, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra série continuar, beleza, galerinha? Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, porque é muito importante vocês se inscrevam aqui no canal, beleza? E ativar o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, ai, 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 o que que tá acontecendo aqui? Hum, então quer dizer que o inútil tá cortando? Ai, o que que aconteceu aqui? Ai, minha cabeça. Olá, tudo bem? Que... Por que que eu toquei essa jaula? O que aconteceu? Hahahaha, então agora você se deu conta que está preso? Ah, o que aconteceu? Por que que minha voz tá assim? Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Peraí, você não se lembra, não? Eu não me lembro de nada. Você não lembra da nossa batalha que tivemos agora há pouco? Não. Hahahaha, a gente lutou muito, mas muito mesmo. E você quase morreu, mas eu ainda consegui te salvar e colocar aqui dentro, para não morrer. Ai, então é por isso que eu tô com a minha voz assim, eu quase morri de novo. Ai, meu Deus, cadê, cadê meu pai, a charada? Hahahaha, eles estão num lugar. Só que, não sei se eles estão bem, mas acho que eles devem, tá? Que lugar? Que lugar? Hahahaha, que lugar? Aonde eles estão? Essas barras são proteção de chacra, nem adianta você ficar bravo. Ai, eu tô muito fraco, eu tô muito fraco. Olha a minha voz, meu Deus. Ai, eu vou acabar com você, não, não, não. Você não pode, você não pode. Eu posso, sim. Ai, eu tô ficando irritado com você. Me solta, logo. Você vai ficar aqui até a minha mestra chegar, para sim dar ordens a você. Ela não vai me dar ordens. Vai, sim. Ela não vai me dar ordens. Vai, sim. Não vai me dar ordens. Agora uma coisa que ela me disse é, para não ligar para você, depois disso. Eu só era para falar essas coisas para você. Agora eu não vou ligar para você. Ai, não, você volta aqui e me tira daqui. Olha a minha voz. Fica quieto. Eu tô sem voz, por causa de você. Você fica quieto. Eu tô morrendo por causa de você. Eu não vou obedecer as suas ordens. Fica quieto, que eu tenho que ficar esperando. Ela. Ai, meu Deus do céu. Essa sua mestra, eu vou acabar com você e com ela. Pode tentar. Ai, eu vou acabar com vocês dois. Ai, você me tira daqui, que eu não vou te obedecer. Me tira daqui. Falha comigo. Ah, então você está aqui, é? Tio Shask. Tio Shask. Você está aqui. Tio Shask. Vem cá. Acaba com ele, Tio Shask. Acaba com ele. Meu Deus, Tio Shask. Eu vou tentar sair dessa jaula. Vou tentar ajudar o Tio Shask. Ai, não, não. Vou tentar ajudar o Tio Shask. Vou tentar ajudar. Vem cá. Vem cá, que eu vou te pegar. Tio Shask, eu tô quase morrendo, mas eu vou tentar ajudar o Tio Shask. Toma cuidado, Boruto. Ele é muito poderoso. Não, mas eu vou te derrotar. Ai, ai, ai. Eu vou te derrotar que nem outra vez, Boruto. Ai, não, 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 não. Tio Shask derrota ele. Ai, 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 eu vou cair. Ai. Vai, Tio Shask. Cuidado, Boruto. Fica para trás, fica para trás, Boruto. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica para trás. Tá bom. Ai, ai. Ele está vindo em cima de mim, Tio Shask. Ai, eu tô quase sem chakra. Tio Shask, eu vou acabar morrendo. Boruto. Boruto. Toma cuidado. Tio Shask, eu vou levar ele para longe. Só um pouquinho. Ai, eu acertei. Ai, eu acertei. Vem estar vendo atrás de você. Calma, 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 Boruto. Calma, Boruto. Não, 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 não. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Vem para cá, só para erração. Vem cá. Ai, não, não, não. Eu vou acabar morrendo. Ai, ai, ai. Eu vou acabar morrendo. Boruto, fica longe, Boruto. Para não te atacar. Vai, Tio Shask. Vai, Tio Shask. Vai, Tio Shask. Vai. Agora eu vou conseguir. Sai daqui, seu inseto. Ai, beleza. Estou assistindo ele de longe, Tio Shask. Estou assistindo ele de longe. Isso, muito bom, muito bom. Eu vou conseguir. Vai, Tio Shask. Ele está vindo em mim. Ele quer eu. Ele quer eu, Tio Shask. Fica um pouquinho longe, Boruto. Fica um pouquinho longe. Calma. Vai, Boruto. Vai. Estou assistindo ele de longe. Vai, Tio Shask. Vai, Tio Shask. Ai, 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 ai. Tem muita força esse Kalaki. Ele não morre. Ele não morre, Tio Shask. Você não viu nenhum por cento. Ai. Vai, Tio Shask. Vai, Tio Shask. Vai, Tio Shask. Pera. Pera. Ah. Ah. Ah, não. Ah. Tio Shask é o máximo. Eu estou. Eu acho que isso aqui era um clone. Não era ele de verdade. Vamos, vamos. Boruto, vem. Boruto. Ai, Tio Shask. Eu estou bem. Boruto. Eu estou bem. Eu estou bem, Tio Shask. Boruto. Tio Shask. Eu acho que eu estou morrendo. Boruto. Tio Shask. Fala comigo. Ai, meu Deus. Ai, o que aconteceu? Ai, onde que eu estou? Ai. Ai, será que eu estou morto? Ai. Ai, eu não consigo mexer. Ai. Ai, onde que eu estou? Meu Deus. O que você está fazendo, Tio Shask? Ai. Está acendendo a fogueira. Oi, Boruto. Já acordou, né? Ai, Tio Shask. O que aconteceu? Cadê o Kawaki? Eu consigo despistar ele, Boruto. Não. Mas tem que falar com você. Não, vamos lá. Eu tenho que derrotar ele. Ai. Não, 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 não. O senhor vai ficar aqui. Não, Tio Shask. Eu tenho que derrotar ele. Eu consigo. Ai. E o senhor vai conversar comigo. Não, Tio Shask. Eu tenho que derrotar o Kawaki. Eu já volto. Boruto. O que foi? Conversa comigo. Eu preciso falar uma coisa para você. Ai, está bom, Tio Shask. E é bom melhorar esse rosto aí, hein? Ai, eu estou bem, Tio Shask. Eu estou bem. Eu estou 100%. Boruto. O que? Por que o senhor foi enfrentar o Kawaki sendo que eu falei que não era para ir? Ai, Tio Shask. Porque eu achei que eu consegui derrotar ele. Eu consigo. Você está maluco, Boruto? Eu consigo derrotar ele. Você colocou a sua vida em risco de novo? Ai, está bom. Desculpa, mas é porque eu... Não, Boruto. Entende. Você está errado. Você não pode agir assim, que nem um maluco, sair por aí tentando lutar com as pessoas. Tu acha que isso aí... Tu consegue fazer as coisas sozinho? Não. Eu sei que você é forte. Você pode ser forte. Mas você não é indestrutível, não. Ai, mas eu estou bem, Tio Shask. Ah, nossa. Você está muito bem, né? Olha a sua voz. Olha. Olha. Ai, eu só... Ai, tia. Eu quase morri de novo. É claro que você quase morreu. Olha o seu estado, Boruto. Mas eu mal consigo falar, Tio Shask. Então. Ai, mas tá. O Kawaki foi morto, não, né? Não, não. Ai, que droga. Tá, tá. Tudo bem. E... Ah, estão bem lá na vila. Eles estão bem? Estão. Ai, que bom, né? Então deu certo. Pelo menos eu ia morrer por eles. É. Mas... Quando você voltar pra vila, você não vai ficar tão feliz assim. Por... Por quê? A sua mãe quer te matar. Ai, meu Deus. Ela sabe. Ela sabe. Todo mundo sabe. Ai, meu Deus. Todo mundo mesmo. Todo mundo já sabe o que você fez. É. Ai, meu Deus do céu. Tá, tudo bem, então. A gente vai voltar pra vila? Eu falei, Boruto. Vamos voltar pra vila. Ai, Boruto. O quê? Eu já te falei. Toma cuidado. Sério. Mas eu tô bem, Tio Shask. Eu consegui derrotar o Kawaki agora. Tá, Boruto. Mais uma coisa. O que foi? Seu pai disse que tem uma coisa boa pra te falar. Mas só quando ele chegar na vila, tá? Ai, tá bom, então. Vamos lá, então. Vai, vem. Ai, a vida é pra lá, Tio Shask. Ai. Ai. Ai, depois eu que sou maluco ainda. Eu que tô quase morrendo, né? Boruto, vem comigo. Toma cuidado. Ai, eu tô bem, Tio Shask. Eu consigo me defender ainda sozinho. Ah, consegue. Com certeza, né? Ah, você acha que eu não consigo? Vem. Dá a mão pro Tio Shask. Ai, que dá a mão, Tio Shask. Ai. Eu acho que tu não consegue, hein? Ai, eu consigo sim. Ai, estamos chegando ainda bem. Ai. Não quer ajuda mesmo, Boruto? Não, eu consigo. Eu sou bom. Você tá rastejando os pés. Ai, eu consigo, Tio Shask. Eu consigo. Eu sou filho do sétimo Hokage. Ai. Esse Boruto. Tá, Boruto. Eu tenho que te contar mais uma coisa. Última coisa. Ai. O que eu fiz agora, Tio Shask? É... Agora vai ter um diferencial quando você entrar na vila. Ai, todo mundo vai brilhar comigo, né? Eu não vou entrar. Não, 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 Boruto. As pessoas começaram a olhar pra você de outro jeito. Como assim de outro jeito? Eles estão vendo como você já salvou a vila. E salvou seu pai, salvou sua mãe. E outra coisa. Como você tá se dedicando ao máximo pra tentar ajudar a vila. E a todos nós. E eles estão me vendo como o quê? Como o herói, Boruto. Que nem quando seu pai enfrentou o Pain. Ele conseguiu salvar a vila. Não salvar a vila, né? Porque foi destruída. Mas ele foi reconhecido como o herói. É sério isso? Sim. Mas as pessoas vão estar onde agora? Vão lá estar te esperando, tá? Eles estão me esperando? Estão. Mas cuidado com a sua mãe, tá? Ai, meu Deus. Se minha mãe me bater, ela vai quebrar eu no meio. Ela vai pegar tu com aquele chinelo. Cuidado. Ei, vem, vem. Ai, mas onde eles estão? Não estão aqui? Não. Vem comigo. Vem comigo. Ai, tá bom. Eu tô indo. Ai, tio Sassi. Calma. Tô esquecendo que eu não tô conseguindo nem andar direito. Tá bom. Vou te dar. Dá a mão pro tio Sassi. Vem cá. Ai, que dá a mão pro tio Sassi o quê? Tchau. Tchau. Tchau.